Senhoras e senhores, bem-vindos ao Incitarte. O nosso entrevistado de hoje é Aloysio de Abreu, um artista multifacetado que joga nas onze. Ator, diretor, autor, produtor, cantor, Aloysio é um homem essencialmente de teatro. Ele esteve no elenco do histórico Teatro Musical Brasileiro em 1985 e 1987, mas seu grande sucesso foi o Impagável Subversões, um espetáculo de paródias musicais que ficou 22 anos na estrada com Luís Salém, Márcia Cabrita e Estela Miranda. Aloysio também dirigiu dois dos Esquetes de Cócegas, outro fenômeno teatral estrelado por Heloísa Perricê e Ingrid Guimarães. Também é ele o nome por trás do texto do musical Cazuza, para o dia nascer feliz. Na televisão, assinou roteiros de grandes sucessos como A Diarista e Sai de Baixa. Mais recentemente, Aloysio fez como ator ao lado de François Furtin os musicais Nós Sempre Teremos Paris e Estúpido Cupido. Com vocês, todo o talento de Aloysio de Abreu. Quando eu conto essa história de você, desde o começo da sua carreira, passa um filme na sua cabeça? Olha, ouvindo você falar, passa sim. Tanta coisa, né? É muita coisa. E eu não falei nem metade, né? É, porque, na verdade, assim, desde que eu me entendo por gente, tem uma voz dentro de mim que fala assim, vai ser artista, vai ser artista. Quando eu tinha 5 anos, eu me lembro numa festa, acho que de Natal, sei lá, de família. Eu falei, o que você vai querer ser quando crescer? Eu falei, eu quero ser artista. Aí, todo mundo falou, ah, com aquela coisa meio assim, né? Meu Deus, passa por isso. É, só que era uma coisa muito imperiosa dentro de mim. Então, eu até evitei no começo, porque eu era filho único, sou filho único homem, numa família de três irmãs, um homem, filho, caçula, meu pai era militar, uma família bem classe média, bem, assim, tinha aquele formato, né? De, olha, vai estudar, depois vai fazer vestibular, uma faculdade, arrumar um emprego, se possível, seguir a carreira do meu pai. Meu pai era engenheiro e militar, tinha. E tinha um desejo lá que eu seguisse a carreira do meu pai e fosse militar também, mas não rolou. Não rolou. Meu pai, minha mãe, minha mãe até mais um pouco, ficava assim, ah, mas você vai querer fazer o quê? Eu não queria fazer nada, não queria fazer medicina, não queria fazer engenharia, eu fui fazer comunicação. Mas aí eu já estava fazendo teatro, e fazendo curso de teatro amador, escondido do meu pai e da minha mãe. Imagina, isso em 79, 80, mas eu já era de 18, 19 anos, mas mesmo assim não fazia porque ia dar problema, e eu não estava afim de problema. E eu sempre fui independente, sempre fiz isso, trabalhando ao mesmo tempo para poder ter meu dinheiro. Então eu trabalhei em rádio, eu sempre trabalhei com coisa de comunicação, até eu estrear uma peça profissionalmente e ter que avisar o meu pai e minha mãe, olha, eu vou estrear uma peça profissional, e eles ficaram meio assim, como você está fazendo teatro? Eu falei, vou fazer teatro. E minha mãe ficou, ah, um antro de drogados homossexuais. Que absurdo. É. E meu pai falou assim, você acha que você vai ganhar dinheiro com isso? Eu falei, acho. Eu falei, então. Aí eles foram na estreia, e no primeiro dia que eles foram assim, eles ficaram tão impressionados mesmo, porque era aquilo que eu queria fazer, eles perceberam, eles viram no meu olho, no meu corpo, na minha entrega, que era isso que eu queria fazer, e desde então viraram os meus maiores fãs, incentivadores, até meu pai e minha mãe morrer, eles iam em todas as minhas estreias, mesmo uma, duas, três vezes, levavam gente, e estou aí até hoje fazendo, porque sou eu. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Que delícia. Você tem uma vocação clara, e é tão bonito quando a gente vê essa pessoa exercer a sua vocação, porque tem tanta gente frustrada em trabalhos que não está afim de fazer. Nunca tive isso. Eu sempre fiz teatro com muita alegria, com muita certeza de que era isso mesmo que eu queria fazer, com muita garra, com muita gana, muito tesão. Isso é uma coisa imorredora dentro de mim, nunca... É uma coisa que não vai sair de mim, está em mim. Então, quando eu vejo mesmo, já passei por tantos, tantos perrengues, tantos momentos da cultura brasileira, nunca deixei de produzir, nunca deixei de fazer, e nunca vou deixar de fazer. Você se considera um homem de teatro ou de televisão? De teatro. Essencialmente de teatro. Porque o teatro me deu tudo. O teatro... No teatro eu aprendi tudo. O teatro fez de mim um homem. Porque foi ali que eu aprendi hierarquia, respeito, disciplina, entrega, comprometimento, ética, etiqueta, tudo foi o teatro que me deu. E dinheiro. Porque foi no teatro que eu fiquei conhecido para entrar na televisão, para fazer rádio, para fazer outras coisas, para escrever roteiros, para escrever para o teatro. Então, eu sou de teatro, eu sou muito grato ao que o teatro, como essa coisa abstrata e inconsútil e muito concreta que a gente tem, é um dia a dia pesado. Eu sou muito grato e eu sou de teatro. A cobra vai fumar, cargalhada já, bem-vindo ao Superfá. Meu nome é Creuza, só ando de trem. E os vales que o Edmilson dá me levam além. Anunciaram e garantiram que a gente ia se acabar. Deixa no ispies. Por causa disso, muita gente na cidade não vai acreditar. E até disseram que não tinha nada a ver que era palhaçada. Mas essa noite o nosso show vai comprovar que a turma estava enganada. Aloysio de Abril, o que é que te dá mais tesão? Escrever, dirigir ou atuar? Atualmente, escrever. Mas, eu devo falar que eu sou uma pessoa muito dividida nessas três atividades. Porque são três atividades distintas, mas que se completam. Atuar é uma atividade muito física. Você tem que estar bem de saúde física para estar no palco, para estar representando. Muita energia, né? É, você tem que estar com um peso bom, você tem que estar com a voz boa, tem que estar com energia, tem que estar com uma saúde boa, porque uma peça de teatro é uma dourada. Você está com o seu corpo inteiro ali, mostrando a sua arte, a sua fala, falar de uma maneira que as pessoas escutem. Então, é uma expressão muito vigorosa. Escrever é uma atividade muito intelectual, né? E muito solitária. Você fica ali, então, dispende uma energia tremenda para você criar uma história, criar um roteiro dessa história, uma dramaturgia, uma carpintaria. é trabalhosíssimo e é muito extenuante também. Dirigir é juntar essas duas coisas para sair, para criar uma coisa bacana. Então, eu atualmente, eu estou, o tesão é o mesmo, mas atualmente eu estou me dedicando mais a escrever, porque eu estou com duas peças aí que eu acabei de escrever e quero produzir, mas atualmente é atual, mas os três me dão o mesmo tesão. Aloysio, você se envolveu em vários projetos longevos. Vou ter que pescar aqui para citar alguns porque eu não sou bom com datas. A Diarista ficou no ar de 2004 a 2007. Sai de Baixo ficou no ar de 96 a 2002. Subversões ficou 22 anos em cartaz. Intimidades que você escreveu e dirigiu entrou em cartaz em 99 e depois voltou com a segunda versão em 2002. Cócegas você teve dois esquetes que você dirigiu e uma delas a encalhada você ainda escreveu com a Ingrid Guimarães, né? E a outra foi a esquete 10 para as duas que é uma das que eu mais amo que nas duas tem a participação da Aloysio em off e é do Pinto e o Pinguim que é maravilhoso aquele esquete da Segurante é incrível eu amo demais. Atenção, Pinto e Pinguim agora! Pinto, Pinguim agora, gravando! Caralho, não vou apagar esses filha da puta. Filha da puta é sua mãe, não responde, não responde que eu já perdi meu caixinha que Pinto não tem braço. Calma, vem cá, enfia o braço nasinha, aqui nasinha, aqui nasinha, guarda o cocôzinho branco pra dentro, finge fazer um trabalho de pesquisa que são Pinto maluco de rua contra a fome zero. E o Cosgas foi um fenômeno teatral, ele ficou mais de 10 anos em cartaz, enfim. E me responde uma coisa, em tempos onde as produções de teatro duram dois meses em cartaz, quando muito, como é que você consegue manter tantos projetos longevos assim? Eu acho que o grande, não tem segredo, porque às vezes você faz outros trabalhos que até tem uma relevância maior, você gosta mais e não fica tanto tempo em cartaz. Eu acho que é comunicação. Quando você cria alguma coisa com muito coração, com muita verdade, aquilo que você está com vontade de falar e atual, seja com comédia de costumes, como era o Cosgas, o próprio Subversões, que a gente estava sempre colocando a realidade ali, era uma coisa bem factual, adequando as músicas, eu acho que mais a vontade e a verdade com que aquilo vai comunica. Quando comunica, quando bate ali no espectador, aquilo reverbera, vai, volta, vai, volta, e o público vai querendo ver e leva mais gente. A Ingrid e a Lolo ficaram dez anos seguidos fazendo Cosgas, porque tinha uma comunicação absurda com elas como atrizes, com o carisma e o talento e o que elas queriam dizer. O Subversões ficou esses vinte e dois anos, não foram seguidos, mas foram vinte e dois anos fazendo, tinha muito essa característica, a gente tinha uma comunicação com o público, dizia coisas que eles estavam querendo ouvir, é uma antena que você fica sensível a ela, eu acho que o artista é uma antena que tem que ficar sensível a isso, para poder comunicar e isso vai reverberando e vai ficando o tempo que tiver que ficar. A Clarice Spector falava uma coisa que assim, as coisas tem um tempo que elas tem que ter, podem ser do tamanho de uma cabeça do alfinete ou podem ter o tamanho de um oceano. Então as coisas são assim, a comunicação no teatro eu acho que ela se estabelece dessa maneira. Todo mundo fala que eu sou neurótica, mas eu não sou neurótica, eu sou ligada, é totalmente diferente do que ser neurótica, inclusive no meu caso, nem é caso assim de terapia de grupo, é mais terapia individual, eu e a pessoa, só que nesse momento da minha vida eu toço a nenhum puto. E a terapia de grupo é mais barata. e eu posso pagar com um plano de saúde da minha empresa. Que merda, a minha empresa. Todo mundo quer saber o que tem aqui na xícara do góis, não vou dizer. Também não conta, aqui tem a mesma coisa. mas tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Aloysio, em 2006, teve o site Top of Business Brasil, fez uma votação com mais de um milhão e meio de internautas de qual era o personagem de humor mais querido do público. Você sabe qual foi o resultado dessa votação? Vou informar pra você. em sexto lugar ganhou a Solineusa da Diarista. O Dirapaz fez lindamente. A Solineusa realmente marcou pra caramba. Ela era incrível. Amo essa personagem. Em terceiro lugar foi o Caco Antibes do Saio de Baixo. Maravilhoso. E em primeiro lugar foi a Magda do Saio de Baixo. Quer dizer, você tem três personagens na lista dos dez mais personagens queridos de humor de todos os tempos. Em segundo lugar quem ganhou foi Neila Torraca com Barbosa da TV Pirata. Maravilhoso também. Nossa, que legal. Não sabia não. Como é que você escreve essas personagens, essas piadas que ficam tão na mente das pessoas pra sempre? Porque o Saio de Baixo já não tá mais no ar tem um tempo e é muito presente ainda a Magda, o Caco, as piadas. É, o Saio de Baixo ele fez história mesmo. Eu acho que foi ali uma espécie de encontro cósmico mesmo daqueles atores. Foi. Calhou. É aquilo que a gente fala da comunicação. O público tava querendo aquilo sem saber. E aquilo deu certo porque tinha aquela química maluca daqueles atores ali que eram cinco grandes comediantes, um carisma absurdo. Eu ia nas gravações e era impressionante. E você fez um ator. O carisma do Miguel fiz uma participação. Você fez o Detetive Meneuse. Fiz, fiz. E era maravilhoso você ver o carisma e o carinho que o público tinha com o Miguel, com a Aracy, com a Marisa, com o Luiz Gustavo, a Cláudia Gimente, o Tom Cavalcante. Era realmente foi um trabalho maravilhoso. O Saio de Baixo foi um trabalho que eu tenho muita alegria de ter feito parte. que fofo. Você se lembra quando eu lhe dei esse presente na cerimônia do nosso noivado? Eu lhe beijei, você me beijou e nós começamos a... Bem, você sabe o que eu quero dizer. Eu já fui noiva do senhor? Foi não! Você ainda é, baby! Abrindo outra janela, você adaptou agora um espetáculo chamado The Irish Curse para uma versão brasileira que ficou Cinco Homens e Um Segredo, né? Que o Alexandre Heineck dirigiu e eu vi num post seu do Facebook que você colocou que você não sabe se é drama ou comédia. Eu sinto a mesma coisa com The Orange The New Black porque Orange The New Black é drama e é comédia também. Você acha que as obras ganharam uma profundidade tamanha que elas não cabem mais em um rótulo de drama e comédia? Eu acho que elas têm as suas características. Eu acho que o que é cômico é cômico e é trágico é trágico. O Cinco Homens e Um Segredo tem uma... tem um travozinho de... ela é realista e ela tem um travo de drama ali porque embora seja uma comédia é uma comédia rasgada depois que estreou eu até fiquei assim eu fiquei surpreso mesmo porque os atores são tão bons e eles se apropriaram do texto de uma maneira com tanta verdade que assim é muito engraçado eu mesmo me surpreendi porque enquanto eu estava fazendo a adaptação tem um drama ali tanto que eu achava eu me comovia com a história de um dos personagens que leva a história dele é um cara que tentou se matar e tal mas quando eu vi no palco eu até repensei será que é uma comédia dramática tem um drama tem, tem um drama mas é uma comédia eu não vi ninguém ali comovido depois do público não vi ninguém comovido não eu vi todo mundo morrendo de rir inclusive quando os atores enfatizam ou fazem o drama com verdade as pessoas riem mais ainda então eu acho que a gente é que mudou entendeu não é as obras que estão aprofundadas ou estão com outro roto não é porque o público está mais escroto mesmo entendeu está rindo da desgraça dos outros é uma tristeza a história de cada um é uma tristeza mas é profundamente engraçado então isso me deu uma eu até repensei o post entendeu eu falei cara as pessoas estão rindo demais aqui realmente eu rio com o Nelson Rodrigues em tragédias absurdas você vê muita coisa de Nelson Rodrigues eu vi a plateia gargalhando eu falei gente mas isso é uma tragédia tem uma coisa da plateia também eu vejo isso um pouco uma diferença que as vezes a plateia ela só porque diz que é comédia a pessoa já entra e ri de qualquer coisa entendeu mesmo que a pessoa esteja se matando só vai não tem muito um raciocínio crítico as vezes vai ah engraçado e vai então isso as vezes acontece mas mas o público também eu não subestimo o público não você vai dizer o público é burro não também acho que não jamais jamais subestimei o público e não acho que se deve subestimar o público com certeza sabe o que ele está vendo com certeza mas eu acho que no caso do do 5 homens e um segredo eu acho que é uma é uma tristeza o que eles contam ali mas os atores fazem brilhantemente e trazem uma leveza trazem até uma reflexão porque o que eles tratam ali é o problema do tamanho do pênis o que o tamanho do pênis acarreta na vida de um homem a lacuna que eles tem que preencher ali porque tem um problema de vínculo de afeto são coisas que são sérias que são faladas ali mas de uma maneira engraçada meu nome é Luiz Orlando Olá Luiz Orlando Olá tenho 47 anos de idade sou delegado de polícia locado na centésima décima sexta DP da PEN e tenho pinto do tamanho de uma salsicha de coquetel você acha que toda comédia tem que fazer pensar? não não eu acho que tem comédia de entretenimento tem vários tipos de vários matizes de humor várias voltagens de humor tem o humor físico que é um humor que você rir do cara que sabe dar uma cabalhota que faz uma coisa engraçada um esgarro uma coisa umas coisas assim acho que não tem não acho que o humor é humor se é engraçado riu foi o crítico francês é Nicolas Boileu não você vai ter que ler isso aqui pra mim porque seu francês é tão impecável mas lê o que foi que esse crítico falou a respeito de mulher que quer dizer no saco ridículo onde se envolve escarpino não reconheço mais o autor de o misantropo o avarento não o misantropo mesmo o misantropo é outro não porque as artimanhas de escapino tem uma cena do saco que aliás o charles frick fez essa montagem em 2003 e ele foi indicado ao shell de melhor ator por esse espetáculo que é uma cena que eu particularmente acho engraçadíssima um crítico falou exatamente que ele não reconhece mulher naquela cena ridícula do escapino o mulher de um misantropo o misantropo que é considerado um espetáculo dificílimo porque aí vem as pessoas que querem ver a coisa muita substância e às vezes é o humor pelo humor exatamente e eu acho isso uma coisa chata dos críticos que ficam querendo substancializar tudo você acha que os críticos de hoje ainda tem esse olhar preconceituoso da comédia ou realmente as boas comédias estão escassas olha eu não sei se isso é dos críticos não não sei não eu acho que os críticos respeitam sabem ver uma boa comédia às vezes tem assim como tem uma tribo no teatro que não faz comédia que quer sempre fazer um teatro de experimentação que é tem compromisso com uma linguagem de pesquisa não sei o que e que passa longe da comédia não acredito também que tem preconceito com comédia só não querem fazer aquilo acredito que tenha ensaístas teóricos e tal que também prefiram não olhar a comédia a comédia eu acho isso eu acho que a comédia tem sim um véu em que as pessoas muita gente às vezes os próprios atores as próprias artistas tem um certo preconceito com a comédia ou achar que é um gênero menor né porque justamente o humor pelo humor aí há que não faz pensar que não sei o que às vezes eu acho sim nas premiações é difícil você ver um autor de comédia ser premiado um ator de comédia ser premiado são mas é muito difícil geralmente são peças que tem lá uma coisa para oferecer uma reflexão e é muito difícil fazer como se a comédia não oferecesse a reflexão acho que oferece senão o Molière não estaria até hoje as comédias do Shakespeare não estariam até hoje mesmo as comédias do Nelson Rodrigues não sobreviveriam até hoje as comédias gregas as comédias gregas a guerra dos sexos a greve do sexo tem a paz lisístrata todos esses a comédia mas eu acho que ela tem esse estigma um estigma de uma coisa menor isso me irrita um pouco me irrita muito isso me irrita um pouco porque aí é sempre assim você faz comédia e fala ah ele é uma figura ah ele é lá nossa mas vem cá mas você faz chato eu faço mas vai comer olha ele é hilário o cara é muito palhaço muito palhaço de uma maneira pejorativa isso realmente às vezes me incomoda hoje em dia qual que é a sua maior motivação para começar um trabalho a minha motivação hoje em dia é cantar quando eu terminei a temporada do eu terminei a temporada do Estúpido Cupido o Estúpido Cupido um espetáculo que eu fazia com a Françoise Forton eu fui fazer esse espetáculo o Barata o Eduardo Barata o produtor me chamou não só por ser um texto bom do Flávio Marim mas por ter a Françoise que é minha parceira e porque tinha uma canção do Frank Sinatra chamada I've got you under my skin eu me falei quero fazer para cantar essa canção aí eu fiz o espetáculo durante toda a temporada a minha voz ali naquela música eu ia para outro lugar quando eu começava a cantar aquela música me trouxe uma sensação que o teatro me dá que é o que me dá tesão como você diz que é me levar para outro lugar me leva para um lugar onde eu me comunico com as pessoas e as pessoas se comunicam comigo então tem uma troca ali como era nas subversões como foi quando eu fazia o ciúme com a Marília quando eu trabalhava com ela quando eu fazia o aprendiz de feiticeiro a comunicação aí a partir dali eu já estava com outros compromissos agora não ia poder fazer continuar o aturnedo estudo ocupido e aí eu pensei o que eu vou fazer eu quero cantar então eu vou esse ano o meu tesão o que me motiva é fazer um espetáculo todo cantado vou fazer um show só de clássicos estándares você escreveu o musical Cazuza como é que foi entrar nesse universo do Cazuza para escrever esse musical olha foi um bagulho doido foi bem bagulho doido porque eu fui pego de surpresa quando o Sanchai me chamou ele falou você quer? eu falei claro e aí eu pensei bom isso vai ser uma loucura de fazer porque eu imagino um ícone como o Cazuza escrever sobre a vida dele com a Lucinha e o universo dele o Neymato Grosso todo e muita gente viva todo barão vermelho todo vivo e eu me atrever a fazer mas desde o começo eu tive a carta branca e a anuência de tudo a abertura com a Lucinha e o João e a Lucinha foi muito importante eu sou muito grato a ela porque ela ela foi assim faz o que você quiser eu estou aqui ela me deu todas as informações que eu precisava abriu o Museu do Cazuza lá na Sociedade Viva Cazuza que ela tem eu conversava muito com ela conversei muito com o Frejá que ele também é meu amigo e me ajudou demais e foi muito intenso porque eu escrevi em sei lá 90 dias é muito pouco tempo me debrucei sobre uma extensa pesquisa sobre ele para poder levar ao público o que tinha de melhor dele e o twist que eu achei que eu achei bacana foi usar a música dele a obra dele não só como um painel ilustrativo em 1988 Cazuza criou o álbum não sei o que não, eu usei as letras das músicas dele como dramaturgia como eixo dramático que eram músicas que se prestavam a isso Cazuza escrevia letras muito confessionais letras que eram bons duetos bons ensembles então isso tudo eu fui aproveitando para contar a história dele porque ele contava a história da vida dele ali então tinha muita crônica da época tinha muitos sentimentos universais que estavam contidos nas letras e que eu fui levando para contar a história dele foi muito bom abrindo outra janela o Incy Tart ele quer fazer acontecer alguns espetáculos de bons autores como você que ainda não estrearam e eu sei que você tem uma peça inédita chamada A Peça conta para a gente sobre A Peça Olha A Peça é uma peça sobre teatro é uma comédia muito de vários tons e que homenageia os vários tipos de comédia dentro de uma comédia então tem uma personagem que é muda e não então ela fala só com mímica tem um humor de situação tem um humor de texto tem uma dramaturgia bacana como é uma peça que tem muitos atores em cena são sete eu acho e tudo que eu fiz até hoje eu nunca tive patrocínio das coisas que eu resolvi criar e fazer eu, Salen e Márcia a gente sempre produziu subversões outros espetáculos que eu fiz o primeiro de abril tudo produção minha nesta data querida várias coisas que eu já fiz foram descontos de fadas tudo produção minha eu botava o meu dinheiro e nunca tive patrocínio e conseguia me manter e sempre conseguia no caso da peça eu estou realmente eu estou tentando há um tempo na Secretaria Municipal de Cultura nos editais eu estou tentando montar mas estava começando eu estou começando a ficar um pouco impaciente porque como eu já estou eu sei que eu sou meio calor nos editais porque agora que eu tenho a minha empresa e é uma coisa que você tem que ter muita paciência porque tem gente que está há 10 anos tentando e aí sai outro dia eu li uma peça da Camila Amado ela falando eu estou há 10 anos tentando montar essa peça Camila Amado é muito tempo e a Camila Amado que é um pilar da nossa dramaturgia agora eu estou há 4 já estou assim meio não sei então eu eu vou esperar mais um pouco mas eu vou montar essa peça porque é o que eu te digo a coisa da expressão tem uma hora que eu preciso falar sobre esse assunto e desejo adiado é uma coisa que eu não conjugo esse verbo tem sonhos que não esperam não, não dá porque se deixar passar se se deixar passar é igual café esfriou e pronto aí tem que ser outro café eu não quero e essa ideia é uma ideia potente a peça é uma peça universal ela não é uma peça que fale sobre ah, é uma comédia de costumes não é uma comédia que fala sobre verdade e sobre ambição história de um autor de teatro que quer ter uma peça montada não é autobiográfica mas tem uma tem um pé em qualquer pessoa que tem um projeto pessoal e quer vê-lo realizado e não se sente não sente que as pessoas acreditam nele então esse autor dessa peça esse autor dessa peça ele vê que ele não é acreditado então ele quer mostrar então ele resolve bolar um estratagema para fazer com que a peça dele seja vista então ele vai dizer que a peça não é dele é de um outro autor enfim, eu não vou contando para também não roubarem a ideia e fazer primeiro então assim mas é uma comédia mas eu sei dessa peça eu sei da história toda e digo é maravilhoso produtores de teatro procurem a Luís de Abreu para montar a peça olha eu te vendendo 10% de organização é, e se não quiserem vão perder dinheiro porque quando eu montar vou ganhar dinheiro eu tenho certeza tem um elenco maravilhoso e acho que é um assunto realmente atual e tem, é uma peça que fala do Rio de Janeiro passada nos anos 30 tem um glamour tem comédia enfim, não vou ficar falando é que louvor em boca própria é a vida do pé não, e eu estou aqui me coçando para contar mas também não vou entregar o seu ouro não não, conta não conta não as pessoas têm que ir lá ver senhoras e senhores conversei hoje aqui com a Luísa de Abreu esse grande mestre essa pessoa queridíssima porque eu digo isso porque eu conheço ele eu tive a oportunidade de trabalhar com ele a gente ficou quase um ano num projeto para a televisão para um canal de TV a cabo a gente, entre muitas trocas de e-mail muitos writers room que a gente ficou escrevendo junto com a Rosana Ferrão a Alessandra Colassante que são outras duas grandes autoras a gente a gente teve muito a gente se divertiu muito criando deu muita risada e o Aloysio ele tem paciência com quem está começando no caso eu porque ele me ensinou muita coisa eu nunca tinha escrito nada para a TV então ele me ensinou muita coisa eu sou muito grato a você por isso viu Alessandra que bom queria agradecer publicamente é muito obrigado olha eu fico até eu fico bem sem graça mas assim aceito muito obrigado eu acho que saber receber um obrigado também é uma coisa que a gente aprende na vida porque as vezes fica aquela coisa a pessoa falsamente modesta imagina não sei o que também a oportunidade de estar nesse programa que eu acho que é uma ideia incrível que você está tendo de fomentar o teatro os artistas quem produz quem faz teatro que já é uma exato eu não estou querendo fazer nós guerreiros do teatro não mas é uma uma atividade árdua quem gosta de estar em cima dos dois tablados sabe do que eu estou falando e o público que vai assistir também sabe então eu também te agradeço parabéns ao incitar-te vai ter vida longa eu tenho certeza que esse programa vai durar muito parabéns obrigado e vão ao teatro não deixem de ir vão ao teatro para encerrar vou fazer um bate bola com a Luísio cinco perguntinhas rápidas qual personagem de musical que você sonha em fazer? de musical? tem um que acabou de estrear na Broadway chamado Something Rotten Something Rotten maravilhoso o personagem do Brian Darcy James eu acho bem legal o melhor roteirista do Brasil por favor não vale eu o melhor roteirista do Brasil ai que responsa e eu gosto muito da Lícia Manzo Lícia Manzo que é minha amiga está escrevendo novelas maravilhosas já trabalhei com ela a última das seis qual foi que é? Sete Vidas Sete Vidas uma novela linda eu acho ela muito fodona um filme que é uma aula de comédia Quanto Mais Quente Melhor Quanto Mais Quente Melhor você sabe que eu digo sempre isso que eu faço essas perguntas mas eu dou respostas assim claro Quanto Mais Quente Melhor é uma aula de comédia tanto para atores quanto para roteiristas tudo é tudo é uma comédia maravilhosa uma atriz que você adoraria ter fazendo um texto seu com quem você ainda não tenha trabalhado Fernanda Montenegro Dona Fernanda tem papel para ela na peça? não Dona Fernanda espera um pouquinho mais a peça que mais te fez gargalhar na vida algumas peças fizeram gargalhar Mistério de Irmavap Mistério de Irmavap eu ria do começo ao fim eu vi oito vezes eu vi por aí também eu vi umas sete ou oito vezes muito bom outra que me fez rir demais Trat Milhão Trat Milhão não vi Eduardo Lovou trouxe o trombone lá nos anos 70 a Milton Weiss Pereira era de rachar a Regina Casera de matar de rir fácil ideia Aloysio muito obrigado acabou? acabou nós temos um presente agora para te dar meu Deus do céu vou te presentear com um CD da Alessandra Maestrini Drama & Jazz que chique Alessandra é uma estrela que é maravilhoso ela é incrível é fino da música é tudo top nesse CD da arte até a música é muito chique muito obrigado parabéns Alessandra um beijo para você um beijo para você também Alessandra aliás você me deu uma caixa de CDs de musicais que eu estou tirando o repertório dali também para o meu próximo show que legal Paulo adorei parabéns pelo programa vida longa ao incitar-te mais uma vez obrigado querida tenho que agradecer ao Ricardo Magaton que fez a abertura desse programa um trabalho fantástico cobrou um preço super honesto obrigado Ricardo o contato dele está aqui e ao Hermes Inocêncio que está me vestindo maravilhosas as roupas dele vão conhecer a loja dele em Ipanema e se você for lá dizendo que assistiu ao incitar-te ele ainda vai te dar um desconto hein aproveita obrigado até a próxima só pra terminar vale lembrar o grande lance é tolerar pra que viver a humilhar meter porrada em quem só quer beijar eu vou gritar com coração chega preconceito não é ó a humilhar a humilhar a humilhar A CIDADE NO BRASIL